Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, estou aqui com mais um vídeo Esse vídeo rumo à casa das gêmeas do casarão, espero que elas estejam em casa e acordadas Recentemente a gente já veio aqui umas quatro vezes, só essa semana, hoje é sábado Hoje é sábado, hoje o pedreiro não está trabalhando, trabalharam lá essa semana Não foi a semana toda porque na nossa região está chovendo muito, está chovendo muito E aí eles não trabalharam a semana toda Mas desde já, já agradeço a cada um dos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo Compartilhando nossos vídeos, agradeço por você estar fazendo parte desse trabalho Olha, muitas pessoas perguntando como que, porque que está... Essa semana não teve vídeo das nossas amigas, a gêmea do casarão A gêmea do casarão, as nossas amigas e amigos sabem que já tem um problema Muito obrigado por você estar nos assistindo A nossa amiga Elane está bem, tá? Estou aqui com mais um vídeo na casa das meninas Menina e vocês, como é que vocês estão? Bem Bem, né? Muitas pessoas perguntando para vocês, para mim Dizer, Chico, cadê as meninas? Cadê a gêmea do casarão? Entendeu? E aí... Vocês sabiam que eu já estive aqui essa semana três vezes, foi? A quarta vez com essa? Não Não? O que que... Eu até fico me perguntando assim Se vocês estão bem Porque a gente fica preocupado com isso, meninas Olha, a gente está com a semana toda sem postar vídeo Duas semanas já aí E aí as nossas amigas ficam se perguntando O que que está acontecendo com a gêmea do casarão Só que essa amiga, o seu velho, eu não sei Porque eu não estava conseguindo dormir E aí, você conseguiu dormir de manhã Só conseguiu dormir de manhã Pois, exatamente É isso mesmo Eu imaginava isso aí Você creio que eu imaginava isso? Aí talvez muitas pessoas, talvez, não vão entender Essa situação, você entendeu? Mas a gente que acompanha aqui vocês bem de pertinho A gente entende vocês, menina Eu mesmo entendo vocês Porque eu sei todas as dificuldades que vocês têm para dormir Aquele tipo de ansiedade Aquela falta de sono Já pensou? A pessoa passar a noite acordada No outro dia, a gente não é nada, você entendeu? Porque quer dormir, você entendeu? E eu... Às vezes a pessoa fica perguntando Chico, mas você entende? Você entende? Eu digo, entendo sim Por que que eu entendo? Porque eu também já passei por isso Eu nunca falei isso nos vídeos Mas eu já tive uma temporada Que a ansiedade Às vezes ela deixa a gente passar a noite toda acordada E quando dá de manhã O dia está amanhecendo A gente vai aqui, a gente vai dormir As pessoas que têm ansiedade Insônia Depressão Entendem o que as pessoas passam Entendem Assim, nunca Assim, nunca teve nada Assim, realmente não entende não Não sabe como é Não sabe como é Exatamente As pessoas que é Que é Que nunca teve Nenhum tipo de problema desse Ele talvez Ele vai dizer assim Mas por que que isso acontece? Por que que essas meninas não fazem alguma coisa? Mas é tão fácil a gente falar pra vocês Olha, Aline Faz um canteiro Aline Faz caminhada Aline Faça alguma coisa de casa Isso é tão fácil É tão fácil falar isso pra vocês Só que pra vocês que estão dentro já É muito difícil É muito difícil Também não tem aquela pessoa que chega e diga Aline, bora lá Aline, bora fazer isso Entendeu? Que a Aline é a melhor É que não toma remédio, né? A Elane Quem sabe a hora ela poder fazer isso também, né Aline? Fazer uma horta Fazer um canteiro Criar galinha Pra ter ovos Que isso é muito importante Olha Sempre eu aconselho as pessoas Procurar fazer alguma coisa E aí eu também Eu sempre falo também Pra as pessoas terem Umas regras, né? Porque as pessoas sem regras É difícil Como é que está a casa, Aline? Tá Tá indo, né? Tá indo, né? O pedeiro trabalhou essa semana Muito pouco por conta de chuva Mas ele me falou que só não acabou ontem Mas tá faltando muito pouco, né? Sim Muito pouco Meus amigos, a gente A gente É... Pede até desculpa Por as nossas amigas Por não ter colocado o vídeo A semana toda Do pedeiro trabalhando aí Você sabia que eu tenho até vídeo Ali no privado já Mas talvez eu não vai pro ar, né? Uhum E aí você... Eu... Eu tô aqui Eu... Às vezes eu fico muito preocupado Porque nós estamos trabalhando Nós estamos em obras Você entendeu? Estamos em obras Estamos com... É... De teto De teto Pra gente ver Aquela rifa Que a rifa também Não vai dar pra comprar Não dá ainda pra comprar O teto da casa Que a gente falou Que é em pró do teto da casa Olha Nós vendemos aí 80 e poucos pontos, né? Não vendemos 90 pontos ainda Dizer Nossos amigos chegaram agora no canal Nós tem uma rifa aí Que essa rifa é em pró de fazer o teto Essa rifa Ela custa 20 reais o ponto 20 reais o ponto E... Pra gente Fazer É em pró do teto da casa Certo, menino? E dizer que o... O... O prêmio é no valor de... Um celular no valor de mil reais, né? Desde já a gente já fala isso E tá dando certo O importante tá dando certo Agora só a minha preocupação É porque a gente Trabalha com doação E a gente tem sempre Que tá colocando vídeo Você entendeu? Espero que vocês também me entendam Você entendeu? Como um... Aqui um mais velho de vocês Acho que eu tenho Tenho idade de ser pai de vocês Tenho idade de ser pai de vocês Só que Eu fico muito preocupado, viu? Porque a gente não tá tendo vídeo E... E as nossas amigas também Que tá lá também Ficam assim Ah, mas o que tá acontecendo Aqui no tá vídeo com as meninas? Aí eu vejo Assim Às vezes você Como você acabou de falar Que dorme tarde, né? Amanhece o dia com sono Né? A gente entende Mas só que a gente Tem que fazer mais vídeo E aí você diz Ah, seu Chico Você vim pela parte da tarde É melhor Só que Essa Quando eu saio de casa É assim Que é a parte É o lado mais perto Da minha casa Depois eu vou pra mais longe Aí fica muito difícil Passar na parte da tarde Sempre pela manhã E de tarde Minha irmã tá na escola Sua irmã tá na escola, né? Aí você fica só em casa, né? Sim Só em casa Pois é Mas... Olha, meus amigos Eu espero que as nossas amigas Entendam, né? A situação Porque tem Tá tendo pouco vídeo Porque a Elin Tá acabando de dizer Que tá com insonha, né? Tava, tava Mas desde ontem Que eu tô dormindo melhor Desde ontem Você tá dormindo melhor, né? Desde ontem Que maravilha Isso é muito bom, viu? Saber disso Você tem... Eu quero fazer uma pergunta Você tem um pouco de ansiedade? Tem? Às vezes Ansiedade da casa Me diga do que que é Assim Você pensa o que é Assim Antes eu ficava tipo assim Pensando Meu Deus Como é que Minha irmã vai ter nossa casa Ela pode assim Cair de um De um pro outro, né? Aí graças a Deus Apareceu Aí nós temos Uma esperança assim De ter uma casa Ah, uma esperança De ter uma casa Mas às vezes Eu aconselho Eu aconselho assim A você dizer assim Olha Já iniciou Você entendeu? Então se der o início A gente vai Em nome de Jesus A gente vai finalizar Deus vai usar alguém Que vai nos ajudar A finalizar essa casa Deixar vocês dentro de casa Que eu torço muito por isso, viu? Eu torço muito por isso Que eu sei o tamanho Da necessidade de vocês Eu sei que vocês não têm Assim Contar com nada Se não for através Desses milhares de pessoas Do coração enorme Que estão aqui junto com a gente Então Sei lá Eu fico assim Muito preocupado Preocupado Porque nós trabalhamos Com doação E se não tiver vídeo Como é que não fazer? Quem que vai saber O que que a Eline E a Elane Tá precisando? Você entendeu? Eu fico muito preocupado Mas é assim mesmo Preocupado com a situação Que Pode ser que amanhã Se resolva, né? E pode ser que demore Mais uns dois dias, né? Nós trabalhamos com doação A doação Muitas pessoas Têm vontade de ajudar Mas muito não pode Então a gente entende E as pessoas Que também Têm seus negócios As pessoas Estão lá fazendo Economia Para nos ajudar E a gente entende A cada um Das nossas amigas E amigos Que estão aqui Junto com a gente Olha, eu quero aqui Vamos começar aqui Dar um recado Esse recado Já está aqui Faz dias Na minha mão Porque a gente Também faz dias Que não faz vídeo aqui Aqui é a nossa amiga A nossa amiga Éder Silda Éder Silda De Paulista Pernambuco Ela mandou 25 reais Para a casa de vocês A nossa amiga Éder Silda De Paulista Éder Silda De Paulista, né? Pernambuco Muito obrigada Muito obrigado Mandou 25 reais Dizer que somos Todos gratos E vamos lá Aqui eu quero dar Um recado Que vem da nossa amiga Cristineide Cristineide Nunes A nossa amiga Cristineide Nunes Mandou 25 reais Para a casa das meninas Dizer muito obrigado Nossa amiga Cristineide Nunes Obrigado Aqui o recado Da nossa amiga Vó de São Paulo Ela mandou 250 reais Para a casa de vocês Menina A nossa amiga Vó de São Paulo Mandou 250 reais Para a casa de vocês Então Essas doações Totalizaram Em 300 reais Aqui está Muito obrigado Nossa amiga Cristineide Nunes Isso E a vó de São Paulo Sempre está ajudando Vocês tem falado Com a nossa amiga Vó de São Paulo Tem? Às vezes Às vezes E você consegue falar Com elas Me dê esse papelzinho Branco Olha porque Aqui nós temos Aqui uma Nós temos Nós tinha em caixa Era 1710 reais Agora entrou Mais 300 reais Foi para Foi para 2010 reais 2010 reais Só que a gente tem Essa semana De pedeiro Para pagar Você entendeu? Aí o pedeiro Diz que ficou faltando Muito pouco Para finalizar A obra De vocês Nós podemos ir na obra Pode meninas Vamos lá Na obra Mostrar para nossos amigos O Chico Não vai mostrar a obra Vamos sim Acompanhe o vídeo Acompanhe o vídeo Que vai dar tudo certo Ainda tem cimento Ainda tem aqui Um resto de cimento Tem um cacho de banana Aqui As bananas Já estão dando Frutos Olha só Falta muito pouco Aqui Para chegar na altura De teto mesmo Olha só Bora para cá Bora entrar para cá Eita rapaz Está aqui Que maravilha Eu acho que Mais dois dias De trabalho aqui Eu acho que eles Colocam tudo Na altura de teto Aí a gente Vai começar a pensar Em uma outra etapa Viu Elane De Eline e Elane Começar a pensar Em outra etapa Para Cobrir a casa Às vezes A gente Para ser sincero Eu fico assim Um pouco preocupado Viu Elane Eu espero que Da agora para frente A gente coloque mais vídeo Porque Nós vamos Mostrar para a nossa amiga A nossa realidade Porque se não As doadoras Vai ficar Dizer assim Ah mas as meninas Estão muito esmorecidas As meninas Estão Elas estão assim Elas não estão nem aí E as coisas É bem assim É porque as meninas Todas tem problema Agora a Elane Com problema Sem dormir À noite Já pensou Que situação Até acho que No último vídeo Que foi gravado A dona Georgina Manda mensagem Eu estava se preocupada Eu estava triste Eu não estava triste Mas às vezes assim Eu posso até estar feliz Mas eu não sei muito Demonstrar Que eu estou feliz Você não sabe demonstrar Que você está triste É Só você E Deus sabe O que você passa Aqui para cuidar Às vezes Cuidar de tudo É uma carga bem alta Em cima de você E você que tem que Resolver a situação Mas Aquilo que eu falo Para muitas pessoas Na vida tudo passa E o Elane Olha A minha A minha maior vontade Hoje De 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 vocês Ir para a casa De vocês Exatamente Para ver se muda Esse ritmo De vocês Entendeu Que o nosso projeto É mudar vocês Para cá E desmanchar Aquela casa lá Para vocês Quem sabe Fazer um jardim Na frente E começarem Cuidar do jardim Porque esse É Para você mudar Mudar o ritmo Do dia a dia Você entendeu Então a gente Esse Que é a maior Nossa vontade De fazer isso Espero que Deus use Com certeza Deus vai usar Alguém Para estar Nos ajudando Viu Elane Fazer exatamente Trazer você Para casa E vocês O mais rápido Possível Que a nossa amiga Vá de São Paulo Nossa amiga Georgina E outros demais Por aí Também estão Com essas mesmas Vontades Que vocês Venham Porque são Pessoas Que torcem Muito Por vocês Certo Meus amigos Olha Esse foi o vídeo De hoje A gente Também Não vai Esticar muito E espera Que breve Mais vídeo Viu O rapaz Acho que essa semana Mais dois dias Ele coloca Na altura De teto Viu E aí É só Esperar pelo teto E aí Nós vamos Botar a rifa No ar Vai ser Rifada Essa rifa Para nós Ver o que Tem de dinheiro Em caixa No próximo vídeo A gente vai Falar a questão De quanto Tem caixa A gente vai Pagar A mão de obra Do pedreiro E vai dar Tudo certo Meus amigos Muito obrigado Tchau Eline Tchau Tchau Elane Tchau Tchau Tchau